Tem uma questão que eu trouxe à tona aqui outro dia, que a Bandeirantes, a Rede Bandeirantes, que eu fui demitido, o ano passado ela passou mais de 30 jogos do futebol feminino, eu trouxe o número exato aqui, do Campeonato Brasileiro. A Globo comprou, como ela faz com outros esportes, outras modalidades, e vai passar 7 jogos. 7 jogos da Rede Globo vai passar o Campeonato Brasileiro. E eu não vi, respeita as minas, deixa as minas jogar, deixa as minas bigodar, eu não vi ninguém falar nada. Eu não vi ninguém abrir a boca, porque isso é um prejuízo gigante para a modalidade que está em crescimento. Prejuízo gigante da modalidade. Aí o Barão vai falar, mas 7 jogos na Globo tem mais visibilidade. Eu não falei isso. Falou. Você não vai conseguir. Falou. Você não vai conseguir ser abrangente. Tem time que não vai passar. A maioria dos times. Isso já acontece até no masculino. E eu não vi ninguém gritar. Eu não vi ninguém gritar. Mas eu já... O Barão, 7 jogos é mais seletivo, né, Barão? 7 jogos é mais seletivo, né? Porque você tem 7 jogos para transmitir. Ah, você pode ter uma audiência, mas você expõe menos equipes do que em 30 jogos que você tem uma gama maior de grade para abrir para essas equipes. Às vezes as menores que precisam de patrocinador para serem divulgados na mídia. Seja na Band, na Gazeta, onde for, né, Barão? Tem esse ponto também, né? Não, eu acho que o erro é de quem vendeu. Eu acho que quando você vende, é como, por exemplo, a Champions vende. Com a obrigatoriedade de você transmitir. Sim. De partidas, inclusive, as semifinais, não importa quem lá esteja jogando. Uma Copa do Mundo, você compra uma Copa do Mundo. Você é obrigado a transmitir os jogos. Olimpíada, a mesma coisa. Olimpíada, inclusive. Você, às vezes, compra a Olimpíada com obrigatoriedade de transmitir a Olimpíada de inverno. Tu acha que o Sporting quer transmitir a Olimpíada de inverno? Mas é obrigado. Porque está no contrato. Então, quem vendeu, vendeu errado. Deveria, olha, gente, eu estou te vendendo, mas a bandeira transmitia 30. Eu te vendo, mas tu vai ter que transmitir 30, ou 27, enfim. E não deixar reduzir para 7.